Fifty Languages Cinquenta e Seis Sentimentos Ter Vontade Nós Temos Vontade Nós Não Temos Vontade Ter Medo Eu Tenho Medo Eu Não Tenho Medo Armexinia Ter Tempo Ele Tem Tempo Ele Não Tem Tempo Está Aborrecido Ela Está Aborrecida Ela Não Está Aborrecida Ter Fome Estar Com Fome Estar Com Fome Ximxile 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 Vocês Estão Com Fome? Qxiat 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 Vocês Não Estão Com Fome? Arqxiat Arqxiat Qxiat Zyxxile Txxxxi Qxdi �xxxxi Qxidi Cxxxxi Qx Xu Xxxjin Qx schol mail xxxxxi Mat-ar-sgúriat